Na verdade eu não sou muito fã de mudanças, mas olha só o novo Windows. Eu tenho todos os meus programas para o trabalho, tem tela touch, pesquisa inteligente que me ajuda a encontrar qualquer coisa e eu ainda posso falar com os outros professores para pegar ideias para as aulas ou falar com os meus amigos. Imagina quando os alunos também tiverem um e são de casa sem papel e caneta? Já pensou? Obrigado.